É hora de tricotar na nativa! Tricotando! Oiê, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto que domina a internet, as redes sociais, que é o tal de chipar uma pessoa com a outra, né? Formar os casais aí. Tem gente que tá ficando irritado com isso, não tá gostando nada, nada. E de quem eu estou falando? Doar Crebiano, que é o Bill, que participou do Big Brother Brasil, e agora ele também participou do No Limite. Lá dentro do Big Brother, o povo chipava um moço com tudo quanto é mulher. Carol Conká, Carla Dias, Juliette, até mesmo aqui fora, a Anitta fazia alguns elogios pra ele, o povo tava chipando, falando, nossa, a hora que ele sair, ele vai ficar com ela, imaginando coisas, e o moço tava ali, sem saber de nada do que tava acontecendo, né? Aí o que que acontece? Ele foi pro No Limite também, fez uma super amizade lá com a Carol Peixinho, e lá dentro do programa do No Limite, ele ficou bem próximo dela. Quando ele saiu, eles continuaram uma amizade, e o povo tá chipando o moço, dessa vez, com a Carol Peixinho, só que ele não tá gostando desse negócio, dessas perguntas, sabe? De formarem ele de casal com tudo quanto é mulher. Ele disse o seguinte, eu vou até comentar sobre isso, a galera me chipa com muita gente aqui fora, com todas as pessoas que você imagina. Eu fico meio receoso com isso, porque acho que eu tenho que ter responsabilidades com todos esses chips. Eu não tenho esse controle, eu sou uma pessoa solteira, sou um homem e tenho as minhas coisas aqui fora. Só que a internet tá bem pesada com esses chips. Ele tá claramente irritado, de saco cheio de ficarem fazendo ele de casal aí com as mulheres. Ele disse ainda assim, ó, não posso me aproximar de ninguém, que já começam os ataques. Eu não posso conversar com ninguém, é bem complicado isso. Eu e a Carol Peixinho aqui fora, não passou disso, tá tudo bem. Seguimos como amigos e não tem essa de chip. Então, ele quer fazer as suas próprias escolhas. Ele não quer ficar aí, né, na mão das pessoas, que as pessoas fiquem formando ele de casal com as mulheres. Eu quero saber de você, o que você acha desse negócio de eu chipo? Já chiparam você com alguém que você, assim, nem imaginava ficar? Deu certo ou não foi muito legal? O que você acha disso? Comenta com a gente aqui no vídeo do nosso Tricotando de hoje, que eu tô esperando você. Liga, você não sabe dar o foco. Tricotando. Nativa.